Música Meu sonho é ser piloto de avião. Eu queria ser médico porque eu gosto de cuidar das pessoas. Valentólogo. Eu, eu quero ser arquiteto. Mulher maravilha. Eu quero ser arquiteto cozinha. Eu quero ser professora. Médica. Eu ainda estou decidindo. O palhaço é grande, bonito. As estruturas são muito mais bonitas do que de atualmente. Bem luxuoso. Eu gostei dos salões. Mas como eles conseguiram colocar aqui a janela? Brilhante. A sala. O palhaço. O palhaço gratinense. E aquela estatua ali também. E estão sem os braços, estão incompletos. Eu imagino o mundo melhor com as pessoas cheias de paz e com muita empatia. Eu imagino o mundo em ser sapato apeitado. Eu imagino o mundo melhor com muita emoção de dinossauros. Muito melhor que o macarrão. Eu que passei no budo de paz. Que o verde sai, claro. Eu imagino o mundo só de doces. Eu imagino o mundo com amizades pra sempre. 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 Obrigado.